Garota, por que você espalhou pra escola inteira o que aconteceu comigo aquele dia na aula de jazz? Ashley, você se importa demais com o que os outros pensam. Mas é um negócio íntimo, vergonhoso. Como é que você sai contando pra escola inteira? Não se esqueça que quando a gente aponta um dedo pra outra pessoa, a gente aponta quatro dedos pra nós mesmas. Que péssima amiga é essa que faz fofoca minha pra escola inteira? Você contou pra Letícia Praga, você contou pro Felipinho. Será que eu não sou uma boa amiga? Ou será que você criou uma expectativa de que eu seria uma amiga que às vezes não é a amiga que eu sou? Eu confiei em você, eu nunca achei que você fosse me trair. Eu te chamei de canto pra mostrar o que tava acontecendo e pra você me emprestar um moletom pra eu amarrar na cintura. Nunca que eu ia pensar que você é uma falsiane que ia sair espalhando pra todo mundo. Olha aí, você de novo me julgando e deduzindo o porquê das minhas decisões. Nossa garota, você tá me deixando mais revoltada. Sério, sai da minha cara. Entenda que essa revolta fala mais de você do que de mim. Ai, alma perdida.